Quer aprender a fazer uma finalização de cachos linda e com muita nutrição? Então assista ao vídeo até o final. Olá, meu nome é Lady Souza, Master em Curl Manifesto e Expert aqui na Beleza na Web. Hoje estou aqui nos estúdios da Beleza na Web para mostrar uma finalização incrível em cabelos cacheados com Curl Manifesto. Mas antes se inscreve aqui no canal e siga Beleza na Web nas redes sociais. Curl Manifesto é a mais nova linha da Kerastase para tratar e finalizar os cabelos ondulados a crespos que precisam de nutrição, força, hidratação, definição e maleabilidade. É uma linha rica em mel de manuca, um hidratante natural que nutre intensamente a fibra capilar e ceramidas que dão força e muito movimento. Hoje vamos focar na finalização. Hoje eu estou aqui com a Maria, essa icônica, deusa linda e maravilhosa que tem o cabelo cachado, tipo 3B e a finalização que eu vou estar mostrando aqui para vocês é ideal para todo tipo de cabelo 3. Primeiro fazemos todo o tratamento de Curl Manifesto. Usamos o Eulie Sobrien Repair, como o Fresh Ampoo, lavamos com o Banh Hidratacion Dussert e tratamos com o Fondant Hidratant. Esses cuidados já deixaram os fios extremamente nutridos. Para os cachos número 3, Curl Manifesto te dá duas opções, o Creme De Jour e o Gelê Curl Contour. Eu vou iniciar o cabelo da Mari com o Creme De Jour. Creme De Jour é um creme hidratante, antifreeze e ativador de cachos sem enxágue, para usar no dia a dia. Ele vai deixar os cachos ainda mais nutridos e muito macios, com muito movimento e gostoso de mexer depois de secos. Eu vou puxando aqui as mechas para fazer a fitagem e depois eu faço o dedo lis, enrolando os fios com os dedos. Após o dedo lis, o cabelo não está completamente seco ainda, mas eu já estou soltando os cachos para dar uma secada final depois com o secador, sem o bico, em uma temperatura mais morna. O cabelo da Mari Gloriosa está finalizado, usei como inspiração os cachos laterais dos anos 90. Eu espero que vocês tenham curtido, dê like, compartilhem e até a próxima!